Tia Vera, como tá a senhora? Há quanto tempo não a vejo? Vovó Lúcia, a senhora é sempre elegante, não mudou nada. E aí, primo, como é que tá essa força? Esse é mais um 5 Minutos com o Divino, versão natalina. O tema hoje é o verdadeiro sentido do Natal. Olhando pro presépio, eu percebi uma coisa. Como é pobre. Que miséria, aquele menino deitado na manjedoura no meio do feno. Certamente muito diferente do que seus pais tinham imaginado. Maria certamente não imaginava dar à luz o seu primeiro e único filho naquele fim de mundo, sozinha com José, num estábulo. E José não esperava ter encontrado todas as portas de Belém fechadas. E sem dúvida, olhando pra aquela manjedoura, deve ter lembrado do berço que tinha preparado em Nazaré. Mas, no meio desse fracasso humano, Deus se alegra. Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria pra todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E Deus se alegra, e se alegra tanto, que envia multidões de anjos pra adorar o menino e cantar. Glória a Deus no mais alto dos céus. E na terra, paz aos homens, objetos da benevolência divina. Por que Deus se alegra naquela miséria? Uma vez eu perguntei pra um amigo seminarista, há uns dois, três anos atrás, se pra redimir a humanidade do pecado, Cristo precisava ter sofrido o que sofreu. Precisava de tanto? Ele disse que não sabia o certo, que nunca tinha lido uma referência que trouxesse uma resposta definitiva pra essa pergunta. Mas esse meu amigo também me disse o seguinte, que a gravidade da ofensa não depende somente do teor da ofensa em si, mas depende também de quem é a pessoa ofendida. E aí de novo, lembra da imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembra do que ela representa? Eu é que quero dizer o que é bom pra mim. Quando eu peco, viro as costas pra Deus. Viro as costas praquele que de forma alguma jamais mereceria o meu desprezo. E essa ofensa a Deus, homem nenhum seria capaz de reparar. Nem com a própria vida. Porque assim como o grau da ofensa depende de quem é o ofendido, o grau da reparação depende de quem repara. O homem não estava à altura de reparar a sua ofensa. Por isso, Deus eleva a humanidade e morre no seu lugar. Mas precisava de tanto? Talvez não. É possível que um só arranhão em Deus já fosse o suficiente pra reparar toda a nossa dívida. Talvez a própria encarnação já fosse o suficiente. Mas o fato é que Deus quis sofrer tudo o que sofreu. Por quê? Porque Deus é amor e o amor não faz contas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mistério do Natal é o mistério do Deus que se aniquila. Que sendo Deus, não se apega à sua grandeza, mas se esvazia pra nos amar. Pra gente entender o presépio, a gente precisa olhar pro Calvário. Pra entender o aparente fracasso de Belém, a gente precisa olhar pro aparente fracasso da cruz. Fracasso humanamente falando. No aniquilamento, no esvaziar-se, o amor de Deus triunfa. Esse Natal vai ser diferente, porque eu acho que eu finalmente entendi o verdadeiro sentido do Natal. No aparente fracasso de Belém, no aparente fracasso da cruz, e no aparente fracasso da Eucaristia, na aparência de um simples pedaço de pão, Deus continua se esvaziando, e se entregando, pra que o seu amor triunfe no nosso coração. Que nesse Natal, a gente possa olhar pro presépio em Belém, e perceber que o menino Deus, deitar numa manjedoura, nos chama, me chama, me chama também eu, a me esvaziar, pra que o amor de Deus triunfe em mim. Amigos, um feliz e santo Natal. Amigos, um feliz e santo Natal. Amigos,